Salve, salve, YouTube! Galera, vocês leram o título aí, eu assisti o show da Ariana, né? Muita gente falando pra assistir. Assisti o show, achei o show legal, tá? E eu vou falar do show do Travis Scott também, né? Vou deixar o chat decidir aqui se eu jogo de Ariana ou de Travis Scott. Vou até fazer uma votação aqui, ó. Qual eu jogo? Ariana, Travis. Vota aí, chat. Tá disputado? Deixa eu ver. Caraca! Aí, chat. Aí! Ó, o Travis Scott ganhou por dois votos, mano. Dois votos. Então o vídeo vai ser de Travis Scott, mas eu vou tentar dar uma mesclada aqui, usar algumas coisas da Ariana também, tá ligado? Ó. Vou usar o Travis com um porquinho. Travis com um porquinho? Não, não vou usar o porquinho, não. Vou usar a própria mochila do Travis, que é bem legal também, do Astro Jack. Eu não sei onde tá. E... mas vou usar a picareta da Ariana com a da da Ariana, pronto. E a mochila da Ariana também. Tá bom, valeu. Pronto. Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. É isso, gente. É o Travis Grande agora, velho. É a junção de Travis Scott com a Ariana. É o Travis Grande. O que acontece? Eu vou até perguntar pra aí o pessoal que tá jogando comigo. O que vocês acharam aí do show da Ariana? Tá da hora, mano. Eu queria mais do Travis. Eu achei da hora. Mas eu preferi o Travis. Eu gostei. Eu gostei mais do Travis. Aham. Então, o que acontece é o seguinte. Eu acho assim, o show... Você tá esperando tanto do show. Pois é, mano. É que um é diferente pro outro também. Ah, o estilo musical é diferente. A parada do Kelvin, eu achei da hora, velho. Você acha que ia vir mesmo pra aquele lugar? Do quê? Do cubo Kevin? Cara, eu nem tô ligado a parada do Kevin. Eu nem parei pra ver direito ainda, tá ligado? Ah, apareceu no... É, eu vi que ele apareceu. No meio da apresentação, ele apareceu no lugar desse e dessa sisma, tá ligado? É, eu vi que ele apareceu e no início da temporada... No início não, né? Eu acho que ele vai voltar. Na metade da temporada, quando os caras vazaram em formação do Naruto, também vazaram que o cubo ia voltar. Então, eu já meio que espero que o cubo volte. Eu só não sei aonde que ele vai voltar ou como. Mas meio que já tá anunciado que ele vai voltar, né? Chamei, já sabe o que ele vai voltar. E aí o cubo tá na parte do mapa. Ah, interessante. Tá no mapa de um palhaço do cubo. Interessante. Lá, deixa eu me mexer muito bem. Vamos pegar. O que me pegou, negócio da Ariana... Se eu não jogar as coisas, é boa? Qual? Ah, depende, né, velho. O show da Ariana, achei bonitão, tá ligado? Inclusive, eu achei mais bonito que o do Travis, porque já tinha coisas que não dava pra fazer. Tipo, surfar. Aquela parada de surfar na água da Ariana foi maneiro, tá ligado? Podia ter ficado mais tempo o negócio de surfar, foi muito rápido. Podia ter ficado o show inteiro com aquele negócio de surfar. Tava bem maneiro, tá ligado? Tava muito. Mas em termos de música, assim, eu acho o do Travis melhor. As músicas do Travis me pegam mais, tá ligado? É, eu me conectei mais. Mas eu acho que no final, eu acho que é gosto musical, né, cara? Tem gente que vai gostar mais das músicas da Ariana do que a do Travis. Então, eu acho que fica muito nisso aí. Achei da hora que botaram o Rei da Tempestade, no mesmo formato que mata ele no Solve o Mundo. Pois é, não. O Reizão bolado lá também. Eu acho que essa temporada, a próxima temporada vai começar com o Halloween, né? Ou perto do Halloween. Então, a gente deve usar ele pra alguma coisa desse tipo. Acredito. Vai, vai. Fala, Fadigo! Obrigado pelo resub, mano. É que não Solve o Mundo lá pra você pegar as Armas Míticas, você tem que matar ele. É mesmo formato, né? Quebrar os Cristais, tá? Isso, o cara mandou mil bits. Não tem isso, tô brando. É... Ó, Otávio, obrigado pelos mil bits, cara. Achei mais bits perdidos aqui. Rico, né? Rico, o cara quer pegar os emotes no... O cara quer virar um chudão louco. Muito obrigado, Otávio. Obrigado pelos mil bits, cara. 1050 bits. Thank you very much. Rico, né, cara? Rico que nem o Travis, que nem a Ariana. Muito obrigado, Otávio. Obrigado pelos 1050 bits, mano. Thank you very much. Nossa, achei de cachorro aqui, maldito, velho. Tem máquina de vender aqui de 12 horas. Não, é de brincadeira. Beleza. Otávio, obrigado pelos bits, meu querido. Vem cá, por 100 de ouro aqui. Boa, onde? Cadê? Eu quero. Aqui. Tem quantas? Ahn... Peraí. Tem mais três. Pô, dá pra todo mundo pegar. Legal. Vou voando aí. Não mostrou esse exercício. Eu compro a Ariana ou o Midas Maresia? Eu sou mais a Ariana do que o Midas, cara. Se você já tiver o Midas de outra temporada, de outra parada, eu sou muito mais a Ariana, velho. Inclusive, eu ainda acho que a Ariana pode... Isso que eu ia falar no vídeo. Só falta mais dois, né, velho? Você me perguntou, eu já vou adiantar aí, né? É... Inclusive, eu acho que a Ariana pode ser uma skin tipo a do Travis Scott. Uma das duas. Pode virar uma skin rara que não volte mais, tá? Vou meter aqui no TQ. Então, se é pra gastar dinheiro, eu gastaria com a Ariana no momento, tá? Não gastaria com o Midas, tá ligado? Pô, Midas, todo mundo já tem o Midas. Não sei. Se você não tiver o Midas, beleza, mas... Eu não gastaria dinheiro com o Midas agora, não. Eu acho que a Ariana é mais... Por exemplo, até as skins do Street Fighter podem voltar, mas a da Ariana... A gente já viu acontecer com o Travis, ele não voltou, né? Se bem que o Marshmallow volta toda hora, né? Mas... Toda hora não, né? O Marshmallow foi com uns dois anos antes de começar a voltar, né? É... Não sei, cara. Eu acho melhor investir na Ariana, cara. Uma doze aqui. Sem falar que... Sem falar que... A skin da Ariana está muito bonita, cara. Muito bonita. A skin da Ariana está muito bonita. Não tem como dizer que ela está zoada, tá ligado? Realmente está muito bonita. Vai pegar o baúzão aqui? Caraca, eu não acho doze, velho. Caraca, eu tenho uma doze branca. Pegar. É, não é quente ou não ainda. Tudo branca também. Entrei. Vamos, o Marshmallow é parça da Epic. Ele ia fazer até show de abertura pra Epic, um negócio assim. No World Cup ele foi fazer um show. É, pode ser. Pode ser que o Marshmallow tenha negociado mais fácil, né? Tenha sido mais fácil pro Marshmallow negociar. Galera, quem quiser jogar comigo, instalação jogar. Vamos até uma da manhã hoje, tá? Uma da manhã, uma da manhã. Vai farmando aí, enquanto o rapaz não chega. Parado também não com a agulha louca. Opa. Pegou. Tô indo, tô indo. Só pegar essa doze. A Ariana tá muito linda. Não achei o pacote dela caro. Até porque vem com skin em dois estilos. Asa perfeita, picareta maravilhosa e tal. Eu achei ela bem bonita, cara. A Ariana não tem como dizer. Apesar do meu gosto musical ser mais alinhado pro lado do Travis. E eu tenho gostado mais do show do Travis por causa da música. É... Cara, o da Ariana não tem nada pra falar dela, tá ligado? Eu acho que vale a pena comprar a Ariana, sim. Os carregadores juntos estão matados. Nossa, eu matei o cara, velho. Eu só queria citar a parede. Matei um, matei um. Primeiro tiro da parede... Ah, não. Ah, se bem que os outros tiros eu tinha dado nos NPC, né? Primeiro tiro em play e já foi na cara. Hoje o negócio tá afiado, velho. Eu dei um HS, mas eu só queria quebrar a parede, velho. Pra enxergar. Era um ou dois? Cara, eu acho que morreu um e eu matei o outro e morreu todo mundo. É tipo isso. É, eu matei um, né? Se a gente tem então nenhum, morreu. Eu matei um também. Vai ficar um último e matou outro. Tem alguém ali, mano. Eu acho. Sei lá. Ah, tem aqui, tem aqui. De qualquer forma, safe não é pra ali, né? Essa é aquelas partilhas que vai ficar mó devagarzinho. Daqui a pouco vai ter oito escadas juntos, tá ligado? Sim. E cara em cima aqui, ó. Tiraram aqui em mim, ó. Na direita tem cuidado também. É, cuidado com a direita, exatamente. Ah, não pegou. 85, né? É um doido. É um doido só. Boa. É o cara de sobre a casa, né? O cara tá morto. Tomou 2.85 mesmo. É. É um. Ah, eu matei e morri. Matei e morri. Matei e morri. Matei e morri. Morri da direita. Morri de tijolo, não morri de madeira não. Tem cara vindo, tem cara vindo. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Tranquilo, tá tranquilo. Faz mais uma. Boa. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ajuda aqui, ajuda aqui. Tem cara aqui. Tem mim mesmo? Já tá aqui. Tem um mini, tem um mini. Só não tem estudão. Me ajuda aqui, chegou o cara aqui. Pera aí. Me ajuda aqui, chegou o cara aqui. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. Tamo indo, tamo indo. Tem cara comigo, tem cara comigo. Tem de coitê. Tem de coitê. Ah, mira. Mira aqui, mira aqui. Dei 30 no Nuito. Distrae ele, distrae ele. No N. Rasgado. Matei, matei, matei. Pô. O cara do que o Gaios tá feroz, mano. Ok, vambora, vambora aqui. Vou até jumpar aqui. Nossa, vou jumpar aqui, senão morri. Já botei jumpa. Jumpa, jumpa. Vou jumpa, jumpa. Vou no lago. Outro jump ali, ó. Opa, tem gente ali. Atirando, atirando. Dali, ó. É um, é um, dois caras, dois caras. Outro jump também, guarda. 85. Hoje a gente vai tentar encaixar. Dei 40, dei 40. Não tem mais ninguém vindo da esquerda ali. Deve ter, mano. Não, tem sim, acho que saiu um tiro dali. Tem aqui atrás de mim. Eu acho que tem ali gente ali atrás. Da vida, da vida. 170 no lado de trás, já morreu. Boa, boa, boa. Vem um peixe, vem um peixe. Ah, mano. É, eles vão tentar como hoje. Ó, tudo lá, ó. Na lamida. Foram pra lá, foram pra lá. Aqui, vem cá, vamos. Vamos jump. Já vou, já vou, já vou. Vai, vai. Aqui na esquerda aqui, ó. Nessa, cuidado aqui. Tem mais aqui também. Os moleque daqui pra onde? Eu não vi os daqui. Em todo lado, em todo lado. Cuidado. Tudo na lamida, tudo na lamida. Ó, acho que esse canto aqui na direita é do nosso. Aqui, tem um aqui, ó. Na esquerda tem um. Tô indo, tô indo, tô indo. Ó lá. Em cima tem também. 85 aqui em cima. Meu Deus. Meu Deus. A franja da hang do cara, velho. O cara tá... Ah, faz três. Meu Deus, solta a bolinha agora. Vamos andar a bolinha em todo. Meu Deus. Manda a bolinha. Manda a bolinha. Ih, te derrubei. É. Toma. Deixou a minhada. Boa, de boa. De boa, de boa. É só revelar aí. Tenta revelar. Tenta revelar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cuidado. Peguei um aqui. Matei um em cima. Boa. Aqui, aqui. Matei outro. Boa. Você também com a gente aqui. É isso. Aqui em cima tá aberto. Cuidado. Reviver, não. Tá aberto. Só mais dois. Meu Deus, tô vindo pra construir aqui, velho. Boa, boa. Eu acho que se for morrer todo mundo, eu não sei, velho. É a gente e dois. Eu matei acho que três caras ali. Vamos. Eu na casa, eu na casa, eu na casa, eu na casa comigo. Tá. Comigo. Solta a bolinha aí, solta a bolinha aí, solta a bolinha aí, solta a bolinha aí. Comigo, comigo. Deitei um daqui. Boa. Tô bolinha aí, só mais um. Ok. Tô bolinha aí, pera aí. É, tira. Vai ter que sacudir o cara aí. Ah, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Tava em trás das árvores escondido o cara. É, tiro. Ele está com 100 de vida aí. Morto? Faltou um tiro. Cadê? 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 O cara abriu a porta dos caras com o trem. Incrível. Tamo junto, moleque. Tentando botar pra dançar aqui. Eu achei que eles consertaram um bug de dançar. Não, eu não consegui dançar nem quando acabou. Calma. É, bugou. Sei lá o que aconteceu. Censurados, velho. Só ia dar aquela zoada básica. Esse jogo é muito bom. Incrível. Tá saindo do carabelo na porta. Gente, tamo junto. Obrigado pela play aí. Obrigado por assistirem, tá? Valeu, mamut. Tamo junto. Valeu, mamutão. Valeu, valeu. Valeu, valeu. É nóis. Abração. Fui. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri